Rapariga Não dou Em terceira Convencida e ignorante Foragida e sua burra És a miúda Mais palerma Camulite Que eu já vi Que rai é que tu queres Os beijinhos sobre ti E vai Hora da K1 E a seguir da a outra Pois há mais um Que só dois é pouco Ai eu gosto tanto Não é tanto sim E não entro tanto Hora da K1 E a seguir da a outra Pois há mais um Que só dois é pouco Ai eu gosto tanto Não é tanto sim E não entro tanto Se quer mais um beijinho Vira Oh rapariga 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 Dás um cabo do miolo Para te levar com cantigas Ah mas coisa Mas coisa Mas coisa Diz lá porque é que tu não és Como as outras raparigas Quando eu pergunto Se elas me dão um beijinho Dão-me tantos 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 Parece não ter fim E tu agora Tás com tanta esquisitice Qualquer dia já queres E não sabes mais de mim Dás ou não dás Não e não Então dou eu Ah isso não Dá-me um beijinho Não dou não Não dá-se que isso O esganado E egoísta Malcriado A sua parda Só se pensas que o caso Tenho a barba batada Pelas sessões que saem Que a boca fica ganhada Agora dá-me um beijinho Agora dá-me um beijinho Pestilente Pestilente A palcóndrica A barbante Psicosa Vou comprar um dicionário Que só te ganhamos feios Veio-te chamar todos Teto de Deus Auvindo os sonhos Hora dá-me calma E em seguida ao outro Depois dá-me mais um Só dois Pois dá-me mais um E para vocês Um grande beijinho Amém